Quem nunca viu aquelas placas por aí, né? Com ofertas de empréstimo por meio de cartão de crédito, cartas de crédito. Mas como será que funcionam esses empréstimos, hein? Será que realmente isso é vantajoso? Vamos acompanhar agora na reportagem da Patrícia Piazza. Não é preciso andar muito por Goiânia para encontrar anúncios como esse. Em placas, faixas ou nos muros de várias esquinas. A oferta é de carta de crédito ou de empréstimo no cartão. Muita gente acaba se interessando, mas tem quem prefira não arriscar. Eu nunca peguei, né? É assim, eu acho que tem pessoas que fazem bom uso, mas assim, pra mim eu não vejo muita vantagem. Porque praticamente você pega 10 mil reais e paga o dobro de 10 mil reais. Celso trabalha em um banco e aconselha a cautela ao pegar o empréstimo desse tipo. Tem que prestar bastante atenção nessas taxas, né? O empréstimo no cartão de crédito funciona da seguinte maneira. Se aprovado, o depósito é feito na conta corrente ou poupança. E as parcelas são lançadas na fatura. A opção pode ajudar a tirar muita gente do sufoco, como pode também enrolar ainda mais a vida da pessoa, como explica o presidente nacional do IBDEC. Se ele for colocar tudo na ponta do lápis e realmente ele falar, não, isso aqui eu consigo pagar, não vou atrasar parcelas, dependendo do que ele vai pegar, o valor que ele vai pegar, pode muitas vezes ajudá-lo e muitas vezes ele colocar a sua vida em dia. Mas se ele atrasar, ou dependendo também da taxa de juros, ele vai estar só enterrando em mais dívidas. Hoje, só para o consumidor ter noção, a média pelo Banco Central é 350% ao ano. Esses juros, na maioria das vezes, vai ser 1.000% ao ano. O presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa de Relações de Consumo também alerta que é preciso alguns cuidados na hora de fechar o empréstimo ou contratar uma carta de crédito. É interessante o consumidor, antes de mais nada, verificar junto ao Banco Central se aquela financeira, aquela operadora ou quem está oferecendo esse crédito, se ele está regulamentado pelo Banco Central. Ou seja, se ele tem autorização para fazer isso. Por quê? É bom lembrar que se eles não têm essa autorização, vai se caracterizar como agiotagem. Então é onde o consumidor tem que também tomar cuidado que muitas vezes o agiota, na hora de recuperar o crédito, muitas vezes não usa as vias normais. Para quem pode, o melhor é seguir a dica do Arsenio, que é espanhol. Eu nem gosto de cartão de crédito. Na Espanha é tudo à vista. Corre de juros? Corro.